Ao som das marchinhas alemãs, a diversão é garantida na festa pomerana. Um passo daqui e outro dali e logo todo mundo entra na dança. E os acordes que contagiam o público lá fora também dão ritmo aqui na cozinha. Nas panelas, as famosas iguarias da culinária germânica e os truques tradicionais das receitas dos antepassados. Essa comida a gente faz com muito carinho, com a tradição alemã, que leva a gente a trabalhar com bastante público. Então a gente tem que caprichar nesse momento, que é o joelho bem suculento, não deixar ele cozinhar demais, não manchar. Uma récord da mesma forma. É aqui que o Spätzle vai delicadamente para o fogo e aguça o paladar. Mais adiante, uma récord recheado e, claro, o Ice Pine, com um tempero bem especial. Então a gente, tradição disso aí, que é um segredo da gente que mantém essa tradição. O chefe não revela o segredo da receita. Mas o Anderson deixa escapar os ingredientes que deixam o tradicional joelho de porco com um sabor bem original. É bastante pimenta, zimbro, cravo, colorau. Agora que já descobrimos o segredo na cozinha da festa pomerana, é hora de seguir pelos corredores deste lugar, que é uma verdadeira volta ao passado. Você olha por todos os cantos e descobre algo que só existe aqui. Por aqui você vai caminhando e vai descobrindo um mundo muito particular. Por exemplo, é muito comum todo mundo falar o idioma oficial de Pomerode. E nós também queremos saber o que eles estão conversando. Viu só? É como estar em outro país. Até a conversa por aqui é diferente. E nem tudo está tão aos olhos do público. Mas certamente, nada escapa das lentes deste fotógrafo. E adivinha só. É claro que aqui até os registros dos momentos tem algo inusitado. O freelancer vem da Alemanha. E diz que não imaginava estar num pedaço do país, em pleno Brasil. Encontrar tanta gente preservando a cultura dos antepassados. E isso é muito importante. E isso é muito importante. E isso é muito importante.